Seu plato pessoal, sou o Felipe Amorim e vocês estão no canal Escortes, quem sabe, sabe. Hoje vamos falar um pouco sobre o uniforme escoteiro, a vestimenta que milhões de jovens usam pelo mundo todo. Peço que você curta, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Esse canal é feito pra você e por você. O uniforme escoteiro, além de representar igualdade entre os membros, tem uma função básica de uma identidade visual ao movimento escoteiro. Além disso, o uniforme também serve para segurança e economia, fazendo o jovem não usar roupas de casa em atividades escoteiras e geralmente é feito de um tecido mais resistente, protegendo e não se desgastando facilmente. O uniforme escoteiro foi inspirado no uniforme da polícia montada sul-africana e foi desenhado pelo próprio Baden Powell. O escotismo tem três modalidades, básica, do ar e do mar, e cada modalidade tem seu uniforme. Em breve farei um vídeo falando sobre essas três modalidades. O uniforme escoteiro dos escoteiros da modalidade básica da Semprata Brasil é composta por uma camisa kaki, bermuda kaki, cinto de lona ou de couro, meião azul e calçado predominantemente preto. A cobertura é opcional. O grupo decide se vai usar ou não vai, desde que todos os escoteiros usem a mesma cobertura. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns distintivos básicos e especiais do uniforme escoteiro. Aqui nós temos o distintivo da Associação Mundial, o WFIS, ele é em formato de um escudo Zulu. Aqui nós temos o distintivo de promessa, nós recebemos ele quando fazemos nossa promessa. Aqui nós temos o distintivo da Associação Nacional, a minha Associação Nacional Semprata Brasil, que é filiada à Associação Mundial WFIS. Temos o distintivo anual, 2022. Aqui nós temos o distintivo de numeral, aqui contém o nome do estado, o número e o nome ou a sigla do grupo. Eu sou da Paraíba, o número do estado, o número do grupo é 50. E aqui nós temos a sigla do meu grupo, o nome do meu grupo é Leão da tribo de Judá e a sigla é LTJ. E aqui nós temos o distintivo de patrulha, eu sou da Patrulha Leão e as cores da Patrulha Leão é vermelho e amarelo. E aqui está o distintivo. Agora eu vou falar sobre os distintivos especiais. Aqui nós temos o distintivo de nível máximo, eu consegui tirar o distintivo de nível máximo do ramo Lobinho e ele está aqui no meu uniforme. Temos o distintivo de atividade, então esse daqui é o penúltimo acampamento que eu fui, fui para o acampamento dos arqueiros e ele está aqui. Aqui nós temos os distintivos, nós recebemos ele quando nós cumprimos alguma etapa para conquistar um distintivo. Sobre o distintivo Lobinho de Ouro, eu fiz um vídeo falando só sobre ele e vai estar aqui nos cards. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, curta, compartilhe e se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário aqui abaixo, um aperto de canhota e sininho para alertar.